Música Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo E hoje um vídeo um pouco diferente aqui no canal Bom galera, eu vou começar um novo quadro aqui no canal Eu tô gravando nas pressas aqui mesmo Porque eu nem ia gravar esse jogo Não ia fazer nada Eu ia deixar, só ia curtir o jogo Mas aí de última hora eu resolvi gravar Então eu vou começar uma nova série aqui no canal Que seria a série dia de jogo, mais ou menos assim Aqui na cidade tem o time que eu torço Que é o Cometão, esse aqui é o time Sport Club Cometa Então a gente faz parte da torcida organizada Que se chama Copa 2 Então todos os jogos a gente vai, torce E empurra o time, é isso que a gente faz Então eu vou gravar todos os jogos Hoje é a primeira rodada do campeonato regional E a gente vai estar indo para um município Uma cidadezinha pertinho aqui que se chama Battle Rock, então hoje tem o jogo lá Então eu vou estar indo pegar o ônibus Agora eu tô aqui dentro do meu carro e eu vou estar indo pegar o ônibus O ônibus tá logo ali na frente Eu vou estar indo lá pegar ele e eu vou gravar Para vocês algumas partes do jogo, uma parte da torcida O caminho até lá e tudo mais Então partiu hoje Primeiro vídeo, dia de jogo Bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Deixa o like, compartilha com seus amigos pra tá ajudando aí. E é nóis. Valeu, falou e fui. Fui. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco.